Bom dia, que Deus e os céus te guardem. A minha oração por você hoje é para que Deus te dê saúde e também te dê muitos anos de vida. Você crê? Eu sempre faço essa oração aqui pelas minhas ovelhas, pelas pessoas que me acompanham aqui, porque eu costumo dizer, e é algo que eu acredito, eu creio e eu busco para a minha vida também, eu costumo dizer que abaixo de Deus, abaixo de Deus, a coisa mais importante que existe é saúde. Porque se você não tem saúde, você não tem nada. Se você não tem saúde, você não pode nem cuidar das pessoas que você ama. E eu costumo também dizer que aquele que não cuida da saúde, ele vai ter que parar em algum momento para cuidar da doença. Não é verdade? Infelizmente, existem pessoas que só param para entender quão é importante a saúde no momento da doença. No momento da doença, no momento da fragilidade, que a pessoa vem entender como ter saúde é importante. E pessoas sábias, elas não esperam ficarem doentes para cuidar da saúde. Claro que isso é um todo. Você cuida da sua saúde fisicamente e também espiritualmente. Quando você ora, você também está cuidando da sua saúde pela parte espiritual. Porque existem coisas que só Deus pode fazer. Por isso que o nome dele também é Jeová Rafa, o médico dos médicos. Aleluia! E hoje eu quero orar para que Deus venha tocar. Desde o alto da sua cabeça até a planta dos pés para te dar saúde. Eu sei que existem pessoas que vão acompanhar essa oração hoje que estão doentes e sabem que estão doentes porque já tem um diagnóstico. E eu digo para essas pessoas, tenham força, confie, acredite. Porque quando nós colocamos a nossa fé em ação, Deus faz o impossível. E eu sei que aqui tem pessoas que irão me ouvir e elas estão doentes e não sabem porque é uma doença que não se manifestou ainda. É uma doença silenciosa. Mas eu creio, a minha fé, pela minha fé eu creio que as pessoas que não sabem não chegarão a saber porque o nosso Deus há de curar. O nosso Deus há de curar em nome do Senhor Jesus. Que Deus te dê vida, que Deus te dê saúde, que o Senhor te dê muitos anos de vida para você alcançar os seus objetivos, para que você venha ser muito feliz, que o Senhor venha quebrar todos os ataques espirituais contra a sua vida. Uma pessoa, quando ela está sendo atacada espiritualmente, inveja, palavras negativas direcionadas a ela, ao relacionamento dela. Uma das primeiras áreas que é atingida é a área da saúde. A pessoa sente o corpo pesado, a pessoa sente, sabe, um peso espiritual. A pessoa passa a não ter saúde, começa a ficar doente. Mas que Deus nos livre, que Deus nos guarde, que o Senhor nos proteja de todas essas maldições. Amém? E nós, eu vou orar pela sua saúde e hoje também vamos orar o Salmo 23, que é um Salmo muito poderoso. E esse ano é o ano do Salmo 23. Que o Senhor possa te abençoar muito. Amém? Escreve aqui abaixo o seu primeiro nome e a frase. Que Deus me dê muitos anos de vida. Que Deus me dê muitos anos de vida. Deus te dará muitos anos de vida e todos eles, que você venha ser uma pessoa muito, eu profetizo, muito, eu e você. Venhamos ser pessoas muito, mas muito saudáveis. Eu costumo dizer, aqui tem ovelhas que me acompanham aqui há três anos, antes da pandemia. E graças a Deus, eu nunca deixei de estar aqui por motivo de doença, enfermidade, graças a Deus. Eu sei que como ser humano, eu posso ficar doente a qualquer momento, porque nós somos seres humanos. Mas graças a Deus, você que me acompanha há muito tempo, você já deve ter observado isso. Eu nunca deixei de estar aqui em nossas orações por algum motivo de doença, de enfermidade. Eu oro muito por isso. Eu oro muito para que Deus me dê saúde. Eu oro muito para que o Senhor quebre os ataques espirituais contra a minha saúde. E é uma coisa que eu direciono também. É uma coisa que eu faço e direciono. Que todas as pessoas tirassem um tempo para ouvir o Salmo 91. Ou ouvir, ou pegar a Bíblia e ler. Você pega a Bíblia e lê o Salmo 91. Ou então você entra aqui no canal, coloca o Salmo 91, que é só áudio, e ouve. O Salmo 91, ele diz assim, Deus te livrará do laço do passarinheiro. Nas traduções antigas, essa tradução significa, Deus te livrará de doenças mortais. Então o Salmo 91 é um Salmo poderoso para que você venha estar ouvindo todos os dias. Para que Deus te mantenha com saúde, uma pessoa saudável. Uma pessoa que não fique toda hora caindo, doente, com problema. Entendeu como é? A única coisa que eu tenho de vez em quando é a rouquidão. Porque vocês sabem que eu uso muito a minha voz. Mas fora isso, graças a Deus, o Senhor tem me dado vida e saúde. E assim eu quero que aconteça com você também. Amém? Você que está aqui pela primeira vez, quem está aqui pela primeira vez, eu quero dizer para você que eu estou te adotando em oração a partir de agora. Eu não vou orar só hoje por você. Eu vou orar todo santo dia. Eu costumo dizer que para invejar, para espraguejar, amaldiçoar, existe sempre muita gente. Mas para orar pela nossa vida tem poucos, né? Mas pode ter certeza que eu vou estar orando aqui pela sua vida. Aqui não é sobre religião. Aqui é sobre Deus. Tá bom? Se você não se inscreveu, aqui embaixo, eu quero que você se inscreva. Clique na palavra inscrever-se. É gratuito. Você não paga nada, tá bom? Aqui, clica na palavra inscrever-se. Depois você verá o símbolo de um sino, um sininho. Tá vendo aí? Clique também. E por último você verá a opção todas. Você clica. Somente isso, tá? clicar na palavra inscrever-se, clicar no sino e depois na opção todas. Antes de orar, só um recado. Para as minhas ovelhas amadas, queridas de Minas Gerais. Dia 4 eu estarei aí em Minas Gerais. Fazendo a visita do profeta, que é o momento que eu me encontro com as minhas ovelhas em alguma cidade. E dia 4 de março será aí no ginásio do Mineirinho. É um ginásio muito conhecido, não só em Minas, como no Brasil inteiro, né? É o maior ginásio do Brasil. É o Mineirinho. E será às 9 da manhã, no dia 4 de março. As senhas gratuitas eu estarei liberando no dia 20 agora no meu Instagram. Instagram Bispo Bruno Leonardo. Já na entrada, quando você, você de Minas Gerais, Belo Horizonte, estiver entrando no ginásio, a minha equipe já vai estar te entregando a pulseira do Salmo 23. Essa pulseira foi consagrada durante 23 dias. Porque eu conheço, eu sei que o mundo espiritual, números, horários, tem uma força muito grande. Eu consagrei durante 23 dias para só aí começar a presentear minhas ovelhas. Comece a montar as caravanas, se preparem. E dia 20 agora, 20 horas à noite, eu vou liberar as senhas lá no meu Instagram. Outra dessa em Minas, talvez só ano que vem. Por isso você não pode faltar. Tá bom? Que Deus abençoe as minhas ovelhas de Minas Gerais e Belo Horizonte. E nosso encontro será lindo. Vou fazer muitas visitas do profeta esse ano. Direciono a você que não me segue, me siga lá no Instagram. E minhas ovelhas de Salvador, minhas ovelhas de Feira de Santana, São Paulo. Sempre olhem os meus stories às 20 horas. Vou estar liberando sempre senhas nesses horários para os cultos. Para vocês irem na igreja receber a pulseira de vocês. Tá bom? Agora eu quero orar. Que Deus te dê muitos anos de vida. E todos eles com muita, mas muita saúde. Deixa eu orar por você agora. Senhor, nosso Deus. E nosso amado e querido Pai. Pai, nesse dia, nessa manhã, Pai, eu quero pedir pela Tua filha, pelo Teu filho que está agora de coração aberto, coração quebrantado, ouvindo e tomando posse desta oração. Tu és Jeová Rafa. Tu és o médico dos médicos. Por isso, Pai, nesse momento, eu te peço, toca, toca, meu Deus, em nossa vida. Toca em nosso corpo agora, Pai, desde o alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Toca, meu Pai, nos ossos, na carne, no sangue, nos nervos. Vai tocando, meu Deus, e repreendendo toda doença, enfermidade. Meu Deus, que todos que possivelmente foram setados, atingidos, meu Pai, por palavras de maldição, inveja. E isso, meu Pai, tem se transformado em problemas na área da saúde, tem afetado a saúde da Tua filha, do Teu filho, que, nesse momento, bata em retirada, que, nesse momento, caia por terra, que não prevaleça pelo poder que há no Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Eu te peço que a Tua filha ou o Teu filho sejam agora blindados, guardados pelo Teu sangue, protegidos, meu Pai, pelo Teu sangue e toda enfermidade, doenças que caiam por terra, desapareçam, em nome do Senhor Jesus. Deus te dará muitos anos de vida. Deus te dará muita saúde. Diga, eu creio, eu tomo posse. Ore assim comigo agora. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga glória a Deus. Que Deus te dê saúde e muitos anos de vida. Ovelha querida, escuta a direção que eu vou te dar. Não deixe de fazer isso. Eu quero que você, por favor, clique aí abaixo em compartilhar. Olha essa direção. Eu quero que você compartilhe com 23 pessoas pelo WhatsApp. Quando chegar na 23ª, depois que você compartilhar com as 23ª, eu quero que você levante a mão e diga O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nesse exato momento, as bênçãos do Salmo 23 que você enviou começarão a voltar muito mais fortes para a sua vida. Amém? Coloque o link também nos seus status, tá bom? Que através de você, muitas pessoas conheçam. Não a religião, mas a Deus. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Deus te abençoe.